Ok pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Agora gelada, clube. É a mesma coisa dos últimos dois jogos, só... Esse é a mesma coisa do jogo anterior, só que seu 1. Ah, que susto. Achei que ia pegar e falar assim, pô, por incrível que pareça... Ele usou os recursos dos anteriores, eu peguei e falei, ah, maneiro, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL